Para a região sul do Brasil, no município de Uruçanga, em Santa Catarina, e no município de Arapiraca, em Alagoas, no nordeste do Brasil, dois irmãos foram eleitos por partidos diferentes. A eleição em Uruçanga, no sul de Santa Catarina, registrou um caso peculiar. Os irmãos Ivan Vieira, do PL, e Lete Vieira, do PP, foram eleitos e ficaram entre os mais bem votados da cidade. Eles disputavam com outros 64 candidatos, uma das nove vagas do Legislativo Municipal. Lete Vieira disse que tudo foi conduzido com equilíbrio e tranquilidade. Abre aspas, foi simples, em uma reunião na família, dividiram os votos para os dois. O mais difícil foi controlar o coração da mãe. Fecha aspas, revelou. O mesmo ocorreu na cidade de Arapiraca, em Alagoas. Dois irmãos, cada um representando um partido diferente, também foram eleitos vereadores. Edivânio, do Cangandu, do PP, foi o sexto mais votado. O irmão dele, Maciel Oliveira, do MDB, ficou na 12ª posição.